Olá pessoal, Bem-vindos a mais vídeos de Beyblade Hoje Estamos aqui Com um vídeo de unboxing de Beyblade Sendo script cronos Mandado pela Adriana Quem quiser acessar o site dela Lá você pode comprar Beyblades originais da Takara Tomy Vocês acertam Beyblader.com.br Vai ter uns preços Muito bons de Beyblade Da Takara Tomy Ela mandou o Beyblade Skate Chronos Foi uma boa coisa E o nosso já estava com a conta bem gasto Então galera Vamos Abrir aqui o Beyblade Da Takara Tomy É o BB113 E O dono é a Buna Vamos lá ver aí galera Vem galera segurinha A ponta A pinha Vem com o lançador Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vem aqui Olha o lançador É o normal do Takaara Tomy Quais são as instruções? Então aí galera Face Bolt É o Kronz O Night Ring Seria esses dois aqui Que é o Kronz também A roda de fusão Que é o Skrit O nosso eixo de rotação É o Tornado 125 Seria a amabilização T125 E o O D4D É o Eternal Defense Chef EDS Vamos montar Montar junto com vocês galera Para quem não sabe montar Tem que montar essa parte aqui Aqui E aí 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 Eu Quero ser novamente A Adriana Que é O Skrit Chrome Pra quem não sabe É meu Bey favorito Sem dúvidas É meu Bey favorito Então agora, galera, a gente vai fazer uma comparação dos dois. Vamos fazer uma batalha entre o bem antigo e o bem antigo. 3, 2, 1, let it rip! Então aí, galera, o primeiro ponto vai para o Skrit Cronos antigo. Olha, mas que coisa. 3, 2, 1, let it rip! Uma coisa, galera, esse ponto valeu. É bom até que a gente tenha um Skrit Cronos novo. Porque o Skrit Cronos nosso, o antigo nesse caso, ele está tendo muito problema com a ponta. Como vocês viram, ele fez isso daqui e saiu. É um problema que a gente está tendo com ele, por isso para gravar ele estava sendo bem difícil. Ele está dando esses... 3, 2, 1, let it rip! Ó, vocês viram, galera, aconteceu a mesma coisa. Então, sai, ó. Vocês estão vendo que adorou de gravar com ele. Mais uma, galera. 3, 2, 1, let it rip! Ah, vocês estão vendo? Vocês viram agora? Um vencedor é inscrito em um anúncio novo por 3 a 1. Estamos recomendando a loja babylander.com.br Não só pelo apoio que tem nos dado, mas também pelo atendimento que a Adriana proporciona aos clientes do site e do Facebook. Mais uma vez, obrigado. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, mande seus comentários e para receber as atualizações do nosso canal, não deixe de se inscrever. Até a próxima. Tchau.